Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Já publiquei a primeira parte e agora vamos terminar de fazer a segunda parte do nosso vídeo. Foi cortado todas as bordas, tirei um pouquinho da parte do fundo, só para o vasinho ficar sentado. E agora eu vou passar lubrificante, que na realidade é um desmoldante. E esse desmoldante eu estou usando o detergente caseiro. Existe o desmoldante industrializado, mas aqui eu prefiro usar o desmoldante utilizando o detergente caseiro. Pode ser qualquer marca, não tenho preferência não, viu? Eu vou passar umas três ou quatro camadas de detergente, sempre intercalando a secagem entre uma e outra. Há um tempo atrás eu fiz uma bacia e eu utilizei esse método de fazer um chapéu para o molde também, eu gostei muito. E agora eu vou fazer nesse aqui também. Esse é um vaso pequeno, é um vaso de 15 centímetros de diâmetro, mas é um vaso muito útil para plantar suculentas pequenas. Então, já passei todas as camadas de detergente, já secou e agora vamos começar a passar o látex. Eu estou usando o látex em pasta, é um láctex muito bom, muito consistente e eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos o contato onde vocês podem conseguir comprar esse látex. Porque as pessoas sempre me perguntam, ô Rose, onde você compra o material? E eu nunca tinha endereço para passar, mas agora eu vou deixar na descrição do vídeo um link onde vocês podem encontrar todo o material para trabalhar. Trabalhar com lácteos é muito fácil, mas ele requer alguns cuidados, porque para começar ele evapora muito rápido. Ele é a base de amônia, precisa proteger o rosto com a máscara, porque o cheiro é bastante forte. E também tem que trabalhar com pincel de silicone, pincel de cerdas, de fibra não serve. Tem que ser de silicone porque o látex não gruda no silicone. Então, a gente vai passando, completou a camada, vamos parar, deixar secar. Só depois que essa camada estiver seca, nós vamos passar outra camada. E assim nós vamos proceder por mais ou menos umas 100 ou 7 vezes, até formar uma camada grossa, formando-se uma borracha bem grossa de proteção nessa forma. Então, eu não vou gravar o restante disso aqui, só vou gravar mesmo na hora de retirar esse molde aqui da forma, porque realmente não tem necessidade. Vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas tudo bem detalhadas, mas se eu ficava gravando isso aqui a mesma coisa, o vídeo vai ficar repetitivo e não vai acrescentar nada. Então, isso aqui é um pincel de silicone que eu uso, porque o látex não gruda no silicone. Quando a gente quer limpar, é só puxar aqui, ele sai facinho. O látex seca muito depressa. Então, se usar um pincel de cerdas, com certeza a gente vai perder o pincel. E outra coisa, acabou de usar o látex, coloca o pincelzinho aqui dentro, fecha bem fechado, porque isso aqui é a base de amônia e evapora muito fácil, seca muito rápido, tá? Então, eu vou continuar esse trabalho aqui. Provavelmente, eu só vou mostrar agora quando ele já estiver na hora de desenformar. Olha, pessoal, já passei aqui umas cinco ou seis camadas de látex e agora eu vou retirar ele aqui da forma. Se eu achar que ele está muito fino, depois eu volto ela para cá e passo mais algumas camadas, mas eu acho que está legal assim do jeito que está. Eu preciso retirar essa borracha daqui, porque se eu encher essa cavidade com o gesso, depois eu não consigo retirar o vaso daqui. Eu retirei esse chapéu e agora eu devolvo ele para o mesmo local. Foi somente para descolar ele da forma. Quando eu encher essa cavidade, é só eu virar que ele vai sair com toda facilidade. Agora eu vou preparar um gesso, vou encher essa cavidade com gesso. Isso vai servir de proteção para, na hora de fazer o vaso, essa borracha não vai ceder e as paredes vão ficar bem certinhas. Já preparei o gesso, coloquei aqui dentro, já está seco. Então, agora é só virar essa forma e ela vai sair, porque nós soltamos esse chapéu antes, né? Se eu não tivesse feito isso, ele não sairia. Olha que facilidade que ele sai. Então, agora é só retirar a borracha e o suporte de dentro do chapéu vai estar pronto. Essa parte está pronta. Retiramos, ficou certinho, esse suporte ficou certinho. Então, agora nós vamos abrir essa forma. Porque antes de fazer esse molde de látex, não dava para abrir a forma, porque iria dar defeito. Então, agora já foi feito. A gente pode agora voltar ao nosso trabalho anterior. Então, vamos abrir a forma e vamos ver como está essa forma por dentro. E para abrir a forma é muito fácil. Com uma chave de fenda, a gente coloca ali na emenda, vai batendo devagarzinho. Com todo o cuidado, a gente vai batendo e ela vai abrindo aos pouquinhos. Tem que ter um pouco de paciência, porque não consegue abrir assim de primeira, não. Se vai batendo de um lado, batendo do outro, que ela sai direitinho. Olha só, pessoal, já consegui tirar a peça daqui de dentro. Agora, o que eu vou fazer é deixar isso aqui bem redondinho, ó. Eu tirei a peça. Deu um defeitinho aqui, olha. Deu uma bolha. A resina deu uma bolha aqui. Eu não prestei muita atenção, deu uma bolha. Mas isso aqui não é problema nenhum, não, tá? Isso aqui eu vou tampar com um pouquinho de durepox. Deixa bem lisinho, isso acontece. Não é problema assim de você, ah, perdeu a forma. Não, não perdeu. A gente põe um pouquinho de durepox aqui. Essas coisinhas que estão saindo aqui, esses fiozinhos assim, ó. É o desmoldante que nós passamos, né? Então, ele forma uma película e depois, quando a gente lava, a gente tira essa película todinha. Ela vai ficar assim, ó. Aqui eu vou colocar parafuso, dois parafusos aqui. E a nossa forma está pronta. Então, a próxima etapa agora é testar para a gente fazer uma peça aqui, para ver como que vai sair. Então, eu vou fazer esse acabamentinho aqui, desse pedacinho que furou aqui. E cortar essa parte aqui e deixar o fundo bem redondinho. A forma, infelizmente, ela quebrou os pezinhos. Não deu para aproveitar. Mostrei para vocês, olha aí, ó. O pezinho não aproveitou. Mas isso aqui era gesso, não tem problema nenhum. E os pezinhos dele também eu tirei. De qualquer maneira, a forma não sai com o pezinho. O pezinho, eu fiz essa forminha aqui, ó. Modelei o pezinho de cimento. E eu retiro aqui. Coloco a massa aqui, ó. De cimento aqui. E faço os pezinhos separados. Isso aqui nós vamos usar na hora de testar essa forma. Agora, eu vou cortar essa parte aqui, deixar redondinho. Olha, pessoal, coloquei os parafusos. Fiz uns furos na tábua para fixar a forma. Agora, eu já coloquei todos os parafusos. O molde está aqui dentro. O chapéu, né? E agora, é só lubrificar com detergente. E já posso encher essa forma com a massa de cimento. Agora, eu vou preparar o cimento. E já volto aqui. A massa de cimento que eu uso, eu não uso areia. Por quê? Porque a areia é muito pesada. E eu não estou podendo pegar peso. Então, eu mudei o meu sistema. Eu uso dois por um, como se fosse areia. Mas eu uso dois de gesso por um de cimento. Então, aqui eu coloquei três e coloco a mesma quantidade de gesso, eu coloco de água. Se eu usei duas medidas de gesso, uma medida de cimento, eu vou usar duas medidas de água. Eu passo na peneira essa mistura de gesso com cimento. Eu passo na peneira umas três vezes. Coloca a mistura de gesso com cimento sobre a água. Então, eu aguardo uns minutinhos até esse gesso hidratar. Uma massa mais ou menos no ponto de iogurte. Uma massa bem molinha, olha. Só despejar lá dentro. Despejo o cimento. Dá umas batidinhas, que é para a massa sentar na peça. Eu não completei até em cima. Deixei faltando mais ou menos um centímetro. Porque eu vou colocar os pezinhos. Então, os pezinhos eu vou esperar ela começar, assim, chegar no ponto um pouquinho mais firme. Para encaixar os pezinhos aqui. Então, eu vou marcar aqui três, em três partes, que é o local que eu vou colocar os pezinhos. Aqui, aqui, o local mais ou menos que eu quero os pezinhos. Para poder ficar todos eles na mesma posição. Os pezinhos são esses que eu mostrei para vocês no começo, ó. Eu moldei o pezinho, né? Fiz uma forminha com o látex também. E agora é só encaixar os pezinhos no local. Estou esperando ele ficar. Já deu o ponto mordente. Então, eu vou fazer um pouquinho só de massa, só para colar os pezinhos. Eu coloco uma tabuinha em cima para nivelar os pezinhos. Fica tudo na mesma altura. Agora, é só esperar secar e essa massa seca bem rápido, viu? Se quiser, assim, com prazo de uma hora, com uns 40 minutos, pode desenformar. Eu espero mais, porque assim a gente não corre o risco do vaso quebrar, né? Agora, eu vou tirar os parafusos e desenformar para a gente ver como ficou. Agora, é só virar a forma que o suporte já fica embaixo. Olha como foi fácil. Se eu não tivesse descolado, o chapéu, ele não sairia. Agora, é só tirar isso aqui, ó. Olha que perfeição, gente. Olha só. Eu vou esperar acabar de secar um pouquinho, né? O que eu acabei de fazer agora tem o quê? Tem uns 10 minutos que eu fiz isso aqui. E vou aguardar para retirar essa parte da forma. Pessoal, agora, enquanto eu estou desparafusando essa forma, eu quero convidar você a participar do nosso grupo de WhatsApp, que eu estou formando só para a venda de suculentas. Então, se você se interessa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você clicar no link e entrar no nosso grupo. E você que está chegando agora no nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe um like aí, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Olha, que coisa mais bonita, ó. Isso aqui é o local da emenda, depois a gente passa uma lixinha certa, né? Mas ficou espetacular o nosso vasinho. Olha, que coisa mais linda. Agora, eu vou deixar ele secar bem sequinho, para depois eu tirar essa rebarba aqui. Aqui a gente passa uma lixinha bem fininha, né? Aqui também a gente passa uma lixinha fininha. E pronto, é só pintar. Fala a verdade, gente. Não é muito fácil. Dá trabalho para fazer a forma. Mas depois que a forma está pronta, olha só o espetáculo. Muito bom, né? Eu vou pintar, depois eu mostro para vocês pintadinho, bonitinho, tá? O nosso vaso já secou, já passei uma lixinha nele. Agora, eu estou impermeabilizando. Aqui no canal tem um videozinho onde eu mostro como eu preparo o meu impermeabilizante, viu, gente? Se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá, tá? Então, agora eu vou impermeabilizar e vou pintar. E olha só, pessoal, o resultado. Ficou bem charmoso o nosso vaso. Eu espero que vocês curtem, que compartilhem, se inscrevam no canal. E até o próximo video com a ajuda e a força de Deus. E até o próximo video com a ajuda.